A gente já vai começar falando de saúde. Hoje sobre um dos problemas que mais causa incapacidade nas pessoas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, né? Que é a dor de cabeça. E a nossa convidada de hoje é a doutora Renata Barbosa, neurologista. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Mais uma vez, bem-vinda, né? Obrigada, é um prazer. Aqui é o nosso programa. Doutora, dor de cabeça, cefaleia, enxaqueca, enfim. É um problema que afeta muitas pessoas, né? Isso. Tem uma estimativa que cerca de 95% das pessoas tem ou terão dor de cabeça ao longo da vida. Então, assim, é uma prevalência muito importante nos consultórios, no dia a dia. Tá. E aí, o que a gente quer saber é se existem vários tipos de dores de cabeça que a gente escuta falar que tem dor de cabeça e tem enxaqueca. Na verdade, são a mesma coisa. Na verdade, existe uma certa confusão aí nesses temas. A enxaqueca é um dos tipos de dores de cabeça, mas não é o único. Dentre as dores de cabeça, a gente tem que diferenciar entre as cefaleias, que são as primárias, e as secundárias. As cefaleias primárias, cefaleia é o nome que a gente usa no termo médico aí para dor de cabeça. Então, dentro das cefaleias primárias, são aquelas que a cefaleia é a própria doença. Não tem ali alguma outra coisa provocando ali a dor de cabeça. E aí entram principalmente a enxaqueca, a cefaleia tensional, a cefaleia em salvas, a cefaleia crônica diária, que pode ser, inclusive, uma cronificação da enxaqueca ou da cefaleia tensional, algumas vezes até pelo uso excessivo de analgésicos. E do outro lado estão aquelas cefaleias que são as cefaleias secundárias, que são as cefaleias provocadas por alguma outra coisa que está acontecendo ali no organismo, que pode ser desde algum sangramento ali no cérebro, algum tumor, pode ser secundária a uma sinusite, a uma infecção, ou mesmo como sintoma de um quadro geral, como de uma gripe, né, algum outro quadro geral, infeccioso, inflamatório, que pode provocar a cefaleia ali como um sintoma ali secundário também. Você comentou agora há pouco, doutora, a questão da dor de cabeça pelo excesso de analgésicos. Isso é uma coisa interessante da gente falar, porque eu até já tive familiares conhecidos que tiveram essa dor de cabeça por conta do excesso de analgésicos. Isso pode acontecer mesmo, né? Quem toma todo dia, acho que chega uma hora que nem faz efeito mais, né? Sim, isso é muito frequente e é um dos principais motivos que a gente vê para aquela enxaqueca ou aquela cefaleia tensional ficar crônica, tá? Então, o uso abusivo ali de analgésicos, como tem uma certa liberação assim no nosso meio, é muito comum as pessoas fazerem isso. Então, o uso excessivo de analgésicos e excessivo a gente considera o uso mais de duas vezes por semana, né? Isso ali ao longo do tempo pode acabar contribuindo para aquela dor de cabeça ficar crônica e a pessoa acaba tendo um outro tipo de dor de cabeça que é pelo próprio analgésico. Como se fosse o próprio analgésico acaba fazendo um ciclo vicioso que ele dá uma aliviada, mas em seguida ele acaba... O efeito contrário. Forma uma bola de neve provocando sempre mais dor de cabeça em função disso. Por isso sempre, né, gente, tem que procurar um médico, um especialista antes de se automedicar em casa ali, né? Você pega, vai na farmácia, compra, toma aquele remédio ali sem ter noção do que aquilo pode estar e muitas vezes sem nem saber a causa daquela dor de cabeça, né? Porque a causa mesmo, né, doutora, tem diversos fatores que podem causar uma dor de cabeça, né? Sim, sim. Dentre as cefaleias primárias, né, a principal é aí realmente a cefaleia tensional e a enxaqueca, tá? E tem vários... a causa delas, a origem, tem uma certa especulação de algum fator genético associado, é comum ter outras pessoas na família, principalmente aí com enxaqueca. Mas tem vários gatilhos que podem acabar contribuindo ali para desencadear as crises. Por exemplo, o que você comentou, a alimentação, então tem vários alimentos. Tem alguns perfumes também. Alimentos, cheiros, sedentarismo, tem até o próprio estresse, ansiedade, depressão. Emocional mesmo. Privação de sono. Então tem vários fatores ali que são gatilhos para a pessoa acabar apresentando ali mais crise. Sobre esse assunto tem gente mandando pergunta de casa, vamos ver o que os telespectadores de Vermelha estão perguntando? E de Márcio Souza, dormir pouco causa dor de cabeça? Com certeza. A privação de sono, principalmente se aquela privação de sono crônica ao longo ali de vários dias, ela pode sim provocar ali dor de cabeça, inclusive uma dor de cabeça que fica crônica. E a respeito do tratamento, né doutora? Porque a gente, claro, conhece os analgésicos, que a gente já falou, mas tem outras formas de tratar, inclusive recomendada pelos médicos para não ficar apenas nos comprimidinhos, enfim. Tem muitas terapias e estilo de vida mesmo, né? Sim. Principalmente a gente falando em relação à enxaqueca, nós temos dois tipos de tratamento. Um é o tratamento sintomático, que é aquele tratamento na hora que está com a dor ali para combater a crise, né? Que é o tratamento ali da crise. E o outro é um tratamento profilático, que é para evitar a crise. Como se a gente pensasse em relação a, um é para apagar o incêndio e o outro para evitar esse incêndio. Para prevenir. Para prevenir mesmo. Então, em relação, não são todas as pessoas que vão ter indicação de fazer esse tratamento preventivo ao longo prazo. Então, isso o especialista vai avaliar ali, caso a caso. Naqueles casos que ele identificar que a pessoa está tendo uma crise muito frequente, crise várias vezes na semana, e isso persistindo ao longo do tempo, acaba provocando ali, piora no estilo de vida da pessoa, absenteísmo do trabalho, acabando fazendo com que a pessoa use muito analgésico, nesses casos é indicado fazer uma profilaxia. Nas profilaxias, a gente tem inclusive mais de um tipo. Então, tem alguns medicamentos específicos e em alguns casos para enxaqueca é indicado inclusive fazer um tratamento com aplicação de toxina botulínica. Botulínica, é verdade. A gente já falou aqui que está sendo muito procurado, né? Sim, é uma das indicações da toxina botulínica para o tratamento da enxaqueca crônica. Tem mais uma perguntinha? Vamos dar uma olhadinha? O que o pessoal está perguntando? Pedro, esgotamento psicológico também provoca dor de cabeça? Com certeza. O esgotamento psicológico, né? O estresse, a ansiedade, os quadros ali depressivos, isso são gatilhos para enxaqueca e podem provocar também ali outros tipos de dor de cabeça, como a cefaleia tensional, ser gatilho ali para outros tipos de dor de cabeça também. Mas, por exemplo, no caso dele, de esgotamento psicológico, né? Às vezes está passando um estresse muito forte. É isso que vai desencadear a dor de cabeça ou essa pessoa já tem a predisposição e aquilo ali só aflora a dor de cabeça? Geralmente a pessoa tem uma predisposição e esse esgotamento psicológico, ele é um gatilho ali para que surja aquilo. Ah, é um dos gatilhos. E a gente estava falando um pouquinho de estilo de vida, também pode ajudar muito no tratamento, né, doutora? Com certeza. Na enxaqueca é importante ali não só a gente ir para essa profilaxia medicamentosa, mas também para profilaxia não medicamentosa, que aí entra ali a atividade física regular, que é muito importante como fator ali preventivo para dor de cabeça, uma alimentação saudável, principalmente evitando alimento muito temperado, muito condimentado, industrializados, refrigerantes, bebida alcoólica, excesso de café. Isso tudo também pode acabar sendo gatilhos ali para desencadear uma crise de enxaqueca. Tem uma última perguntinha, dá tempo da gente colocar aqui? Vamos ver o que o Carlos perguntou. Eu sinto muita dor de cabeça e náusea com cheiros fortes. O que pode ser? Isso pode ser uma enxaqueca. Claro, a gente deve avaliar melhor isso, como a anamnese ali mais direcionada, mas é um dos sintomas ali. Isso é muito comum, né, o que o Carlos está contando aqui. Sim. A enxaqueca, assim, o diagnóstico dela é muito clínico, é muito pela história, pelas características dela. E ela tem algumas características muito específicas, como ser esse tipo de dor, que muitas vezes tende a ser mais de um lado só da cabeça, latejando, acompanhada de enjoo, ou o que ele referiu das náuseas, a luz incomodar muito, o barulho, o cheiro. Tem gente que é com perfume doce, né? O cheiro doce parece que já deixa personal. Às vezes até produto de limpeza pode também ali desencadear, ser um gatilho ali para a crise de enxaqueca. E para as alergias também, né, muitas vezes. Doutora, muito obrigada, viu? Mais uma vez pelo nosso bate-papo aqui. Nesse assunto tão importante aí que afeta tanta gente, a dor de cabeça. Muito obrigada. Com certeza. Obrigada.